Semana para você levar para a sua garagem o seu Kia Zero Kilômetro e Kia Zero Kilômetro aqui em Joinville. É na Kia Power Imports que preparou uma semana recheada de ofertas imperdíveis. Luiz, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Isso mesmo, imperdíveis. Lembrando que a Power Imports é a maior revenda Kia do Brasil e tem essa semana as melhores ofertas para você. Muito bem, então confere comigo a primeira super oferta da Kia Power Imports. Para esta semana tem o Kia Cerato Sedan 1.6 câmbio automático já 2018 por R$ 79.990, Luiz. Kia Cerato Sedan mais completinho do mercado, o carro que tem a maior garantia de mercado com 5 anos. Não deixe de vir conferir ele a R$ 79.990, apenas. Nesta semana na Kia Power Imports tem também o Kia Picanto 1.0 câmbio automático por R$ 51.990, Luiz. Isso mesmo, o Kia Picanto 1.0, últimas unidades de 2017, completíssimo e está por apenas R$ 51.990, lembrando que também com 5 anos de garantia. Na Kia Power Imports, o seu seminovo na troca recebe a melhor avaliação do mercado. Para você, empresário, para esta semana tem o Kia Bongo Turbo Diesel Intercooler já 2018 por R$ 73.990, Luiz. Isso mesmo, o Kia Bongo, para você que está precisando dar uma incrementada na sua empresa, é só ele que vai te dar todo o respaldo que você está necessitando. E para fechar as ofertas da Kia Power Imports, nós preparamos para você aqui a Sportage EX 2.0, já 2018, a partir de R$ 139.990, Luiz. Aqui a Sportage, linda, magnífica, 2018, várias cores também, 5 anos de garantia. E a melhor avaliação do seu usado vai ser aqui na Power Imports. Quer levar para a sua garagem um Kia zero quilômetro? Então, vem para cá, vem para a Kia Power Imports, que tem ofertas incríveis, esperando por você!